Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian, eu trabalho na SEAD UFSCar, que é a Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal de São Carlos. Estou aqui com o Paulo do meu lado, a gente é da equipe audiovisual, se quiser falar um pouquinho do trabalho que a gente produz aqui. Sim, a gente começou aqui com produção de material audiovisual para a educação à distância, para os cursos de graduação à distância da universidade, e esse trabalho um pouco se modificou ao longo dos anos, a gente começou a incorporar alguns trabalhos da universidade, e entendendo que o audiovisual e as tecnologias digitais acabaram permeando um pouquinho mais do ensino mais convencional, mais tradicional. Então, a gente acabou incorporando várias coisas que tangem o audiovisual e as tecnologias digitais como um todo. É, e a gente agradece aqui o convite para vir falar um pouquinho, a gente vai falar nessa aula um pouco do uso do audiovisual e tendo um pouco de foco nas metodologias ativas, né? E é interessante a gente buscar destacar, porque assim, acho que o uso mais tradicional que se faz do audiovisual é aquele ali de exibir um filme e comentar ele em sala de aulas, às vezes pedir para as pessoas assistirem um filme em casa, antes a gente quer passar um pouquinho além disso, né? Não que não seja interessante, porque o cinema pode ser usado de fato para discutir temas muito importantes, temas pertinentes de uma forma mais atraente para os alunos, né? Mas a gente quer passar algumas outras ideias a respeito disso. Então, se você quiser começar falando um pouquinho, né? Bem por cima, talvez, da ideia das metodologias ativas. Ok. É, a ideia das metodologias ativas a gente conseguir, basicamente, envolver o estudante, o aluno em processos de produção e de construção do conhecimento coletivo que vão além da exposição de conceitos, de teorias, que a gente possa trabalhar, por exemplo, com projetos, com problemáticas, né? Então, dentro do campo do audiovisual, por exemplo, a gente pode ir além do aluno como espectador, né? De um filme ou de uma série ou de uma animação e colocá-lo também dentro do processo. Então, uma metodologia ativa pensando o audiovisual, por exemplo, seria a construção de conteúdos de filme, de série, de coisas para a internet, né? Onde o aluno pode se envolver com o roteiro, com a própria produção técnica, né? Com o pensar, o audiovisual, com essa coisa de a gente quebrar um pouquinho a linguagem e envolver o sujeito nessa produção também. Alguns teóricos vão chamar isso do tal do prosumidor, né? O consumidor que também produz, então que consegue enxergar, consegue ter um olhar crítico sobre o processo e a produção. Metodologias ativas, claro, envolvem muitas outras coisas. A gente pode falar de gamificação, pode falar de transmediação, pode falar de sala de aula invertida, mas para ficar no campo do audiovisual, a gente pensa sempre nessa coisa de trabalhar em grupo, né? Em cineclubismo, enfim, coisas que podem envolver o sujeito de forma crítica no processo, né? Isso. É legal a gente também lembrar que, assim, o uso do audiovisual na educação não é uma coisa recente, né? Não está ligado às novas tecnologias necessariamente, né? O próprio cinema, no seu surgimento ali no fim do século XIX, ele era bastante utilizado, foi utilizado com intuitos educativos, né? Então a gente tinha uma produção grande de filmes médicos demonstrando procedimentos de operação, você tinha um estudo quase mais sociológico, né? Eles estimavam lugares exóticos, assim, né? Traziam para outras populações observarem. A gente tinha documentações, estudos da geografia, todos eles por meio do cinema, né? E a gente teve também no Brasil algumas iniciativas, né? A gente teve o Instituto Nacional de Cinema, da Fundação Roquete Pinto, que teve uma produção bastante expressiva nos anos 60, 70, e que eram filmes produzidos para serem utilizados em contexto de sala de aula, mas eles não eram necessariamente filmes, assim, apenas didáticos, né? Eles eram filmes que tinham um certo valor estético, expressivo, então ele trabalhava muito com essa questão da linguagem audiovisual. E aí a gente, trazendo isso para os dias de hoje, né? Quando a gente tem esse... A gente tem, assim, a facilidade de encontrar câmeras em quaisquer lugar, né? Num celular, a gente tem um barateamento dos cursos de produção, a gente pode aproveitar, né? Essa facilidade para engajar os alunos em formas de trabalho, buscando essa questão das metodologias ativas, né? Então você, como professor, você precisa ter um conhecimento básico para poder, por exemplo, poder orientar os seus alunos nas etapas de produção de um vídeo, né? No pensamento de como que se faz um roteiro, então você junta os alunos para pesquisar um tema, e aí você pensa, ah, como que eu posso transformar isso numa linguagem audiovisual, que não seja apenas uma narração, né? Então é um trabalho que fica bastante interessante ser desenvolvido com os alunos. Uma das formas de desenvolver esse olhar nos alunos, bastante comum, são as práticas de cineclubismo, né? Então você tem as discussões, né? Você pode montar um cineclube para fazer discussões com os alunos sobre filmes, para fazer discussões, experimentações, recriar cenas e aí ajudar a desenvolver esse olhar mais apurado em torno do cinema. É, e é importante a gente lembrar que produção audiovisual com esse caráter educacional, né? Ele é diferente, primeiro, diferente da gente pensar o audiovisual como entretenimento, como um cinema tradicional, então a gente tem que fugir um pouquinho da ideia de, ah, produzir audiovisual significa fazer um filme de duas horas que vai passar no cinema, ah, uma experiência coletiva e também tem que fugir da ideia de que é simplesmente uma emulação de sala de aula, né? Então, ah, aquela coisa do, ah, criar uma estética nova para um público novo, né? É, necessariamente não tão novo assim, né? Mas que realmente é uma outra coisa que vai para além daquilo que a gente conhece como audiovisual, daquilo que a gente consome como audiovisual. Então, a ideia do processo de produção de um conteúdo audiovisual para educação, ele foge um pouquinho daquele parâmetro convencional do cinema, da TV e das mídias interativas, inclusive, né? Então, você tem, por exemplo, uma composição de uma equipe multidisciplinar, você tem um pessoal que tem o conhecimento técnico da linguagem, tem um pessoal que tem o conhecimento mais específico de conteúdo, mas que não podem trabalhar separado, né? Então, você precisa que cada um deles conheça um pouquinho do trabalho do outro para que esse diálogo possa acontecer, né? E essa talvez seja a maior característica desse momento atual, né? De multiculturalismo, né? Onde as pessoas dialogam de fato, que as pessoas produzem coisas juntas de fato, para não ficar naquele esquema de, olha, você grava e eu falo aqui na frente de uma forma totalmente cartesiana e até quadrada, né? Eu acho que é legal, a gente pode falar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui na Secretaria de Educação à Distância, né? Dentro do formato ideal de produção de vídeo, né? A gente tenta sempre trazer o professor que é quem tem o conhecimento do conteúdo para poder conversar com a gente. A gente tem uma equipe pedagógica que dá um apoio para pensar na distribuição desse conteúdo nas diversas mídias, porque você pode trabalhar o audiovisual, você pode fazer um filme narrativo, você pode fazer um esquema de entrevista, você pode buscar se aproximar de uma linguagem de documentário, ou uma questão mais de exploração, né? E então é importante você ter um apoio de alguém que conhece um pouco da linguagem, de alguém que conhece o conteúdo, e de você conseguir articular esses saberes de forma a produzir um material mais coeso. E muitas vezes isso não é muito fácil, isso não é uma coisa que sai imediata, uma coisa... Então, às vezes, vale a pena investir um pouquinho mais de tempo no planejamento desse vídeo para você poder criar um material mais interessante. É claro que, às vezes, você não tem uma equipe de apoio, você não consegue, de fato, ter o tempo necessário, então nada te impede de produzir um vídeo mais simples ali e buscar formas mais interessantes de fazer a discussão com os alunos dentro desse vídeo. Então, às vezes, pensar só na questão da linguagem que você está trabalhando diante da câmera já resolve algumas questões. Então, a linguagem que você vai falar com o aluno não é mesmo que você vai escrever um texto, por exemplo. Lembrar que do outro lado da câmera você tem um aluno que está te vendo, então não adianta você falar todo o conteúdo de uma vez sem deixar um tempo de reflexão para o aluno, que é uma questão que, às vezes, a gente vê que quando a gente vai gravar com alguns professores, pelo fato de ele não ter aquele feedback instantâneo do aluno da sala de aula, de ele olhar no aluno se o aluno está sabendo ou não, ele chega e já fala todo o conteúdo muito rápido, por exemplo. Então, quando você estiver planejando essa gravação do vídeo, já levar em consideração esse tempo de aprendizagem. Então, são algumas pequenas coisas que podem trazer até os vídeos mais simples podem ficar mais interessantes. Acho que tem uma questão da duração do vídeo também que é bastante importante nisso, né, Paulo? É, até na hora da construção do roteiro, né, a gente sempre fala, olha, o professor tem que produzir um roteiro, a gente tem que sempre fazer um planejamento do que vai ser dito, de como vai ser dito. Então, mesmo esse vídeo aqui, vocês não estão vendo o roteiro, né, não está explícito isso, mas a gente tem aqui a nossa organização dessa gravação, porque a duração do vídeo, né, ela depende muito desse planejamento. Às vezes você vai pegar um especialista para falar de um tema e se deixar, a pessoa vai falar bastante, porque, enfim, é aquilo que ele estudou a vida inteira, né, então ele vai passar ali horas e horas falando e aí a gente cai naquela coisa que eu estava falando do pedagógico, né, de saber que tem uma pessoa do outro lado, saber esse formato, né, de vídeo para a internet ou vídeo educacional que tem um tempo de retenção de atenção, então a gente imagina, né, um vídeo de quatro horas, de cinco horas, como uma aula presencial às vezes dura, é um conteúdo que basicamente não vai atender nenhum requisito pedagógico, nenhum objetivo pedagógico, então é importante você pensar em conteúdos que lidem com esse tempo básico de dar dez, quinze, vinte minutos no máximo, né, que seja completamente mentalizado, então você pode trabalhar com blocos de conteúdo, ah, meu conteúdo é muito grande, gigantesco, é muito complexo, é difícil de falar isso em quinze minutos, é algo que eu faço na sala de aula durante oito horas seguidas, sei lá, então pensar isso de forma seriada até, né, se a gente for pensar uma estrutura similar ao que a gente conhece do audiovisual mais convencional, como eu consigo dividir isso em blocos, em blocos que tem começo, meio e fim, que são inteligíveis por si só, né, que não necessariamente fiquem durante, sei lá, horas desenvolvendo um tema que, de repente, tem que retomar algo que aconteceu há muito tempo atrás e que, enfim, não faça sentido nenhum para o estudante. Então, saber lidar com essa linguagem, não só o audiovisual por si, mas também o suporte, né, onde esse matéria está sendo visto, se é no celular, se é na televisão, se o cara está estudando, de repente, no transporte coletivo, se ele está estudando em casa, se ele está estudando na noite, ou se ele está estudando no intervalo ali do trabalho, é fundamental, conhecer esse público é fundamental, né, Eamu? É isso, e eu acho que uma questão muito importante é o repertório, né, porque você tem que ver videoaulas, você tem que ver outros materiais educativos para entender o que pode ser feito, né, então procurar vídeos no YouTube, assiste no celular, assiste na tela da TV, tenta ver o que está mudando conforme o suporte que você está assistindo, como que é a sua recepção desse material, isso ajuda muito a planejar e a tentar pensar fora da caixinha dos formatos mais simples que a gente tem ali de produção, né. A gente pensou em algumas dicas, assim, né, de alguns canais que vocês podem ver, a gente aqui na SEAD tem um canal que chama Dica SEAD, tem um canal de produção de vídeos da SEAD, tem um programa que chama Dica SEAD, vocês podem procurar ele lá no YouTube, então ele traz algumas, ele ensina como produzir vídeos, né, então ele tem ali, ah, sobre foto, sobre som, são alguns temas pontuais, então acho que é legal ver, quem tiver interesse em produzir esses materiais, e conhecer outros canais também, que não sejam necessariamente de vídeo-aulas, mas de conteúdos que podem ser usados para educação, né. É, você vai conhecer alguns dos mais famosos, né, a gente tem, por exemplo, o Manual do Mundo, é um canal super conhecido no Brasil, que trabalha ali com conteúdos educacionais, né, com temas educacionais, é bem legal como eles lidam com um formato que não necessariamente é tão inovador assim, né, ele tem um formato mais convencional, mas a forma como ele desenvolve esses conteúdos, como a edição funciona, como esse roteiro é construído é bem legal, vocês devem conhecer também, ou se não conhecem, a gente recomenda que vocês procurem o Nerdologia, que é um canal de conteúdos também educacionais, que fazem uma ponte, né, com o Mundo Nerd, ou com coisas que vocês conhecem de outros conteúdos, de outros ambientes, como, sei lá, o entretenimento, o cinema, os videogames e tudo mais, a cultura pop, então, são canais que vão dar subsídio para que não necessariamente a gente pense em como copiá-los, ou como emular a forma como eles trabalham, mas principalmente como a gente pode criar a nossa própria metodologia, a partir de conceitos que não necessariamente são aquele da exposição mais convencional, sempre da pessoa falando para a câmera, inclusive como a gente está fazendo aqui agora com vocês, né. Isso, e eu acho que, assim, o mais importante é vocês praticarem, produzirem, né, sem medo, vai lá, grava, vê como ficou, exibe para outras pessoas, pega feedback das pessoas, e a prática vai sempre levando a uma melhora, não adianta fazer um primeiro vídeo, ficar chateado com o resultado e parar de fazer. Tem que ir lá, tentar fazer de novo, assistir outros vídeos, buscar informações sobre a produção, e vai tentando, porque eu acho que é bastante gratificante, né, quando você produz um material que fica legal, seus alunos assistem, eles realmente aprendem com ele. É bem legal mesmo. Bem, pessoal, essa é a nossa parte nessa conversa, né, esperamos ter contribuído um pouquinho com a formação e com a reflexão de vocês, se a gente conseguiu colocar algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês, já cumprimos o nosso papel, colocamos, nos colocamos à disposição de vocês para conversar sobre essa temática e outras coisas que a gente possa dialogar sobre, e desejamos a todos um sucesso gigantesco aí, produzindo audiovisual, né, e trazendo novas contribuições para essa área que, apesar de não ser tão nova assim, ainda precisa muito amadurecer e se desenvolver. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado e um bom curso. Valeu.